Vacina contra a gripe. Fim de semana foi de mutirão, mas meta ficou abaixo do esperado. A campanha vai até o dia 1º de junho. Semáforos novos que não funcionam. Equipamentos são instalados em balão de águas claras, mas seguem desligados por impasse entre SEB e DETRAN. Dois anos de governo Temer como parte do legado econômico, o Planalto quer ampliar o acesso ao Minha Casa Minha Vida, com recursos da Caixa. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. Servidores da assistência social estão parados. A greve já dura dois meses. Está atrapalhando o atendimento aos moradores de rua e famílias carentes em abrigos do Distrito Federal. A principal reivindicação do grupo é o pagamento de uma parcela do reajuste salarial de 2011. Quem buscou atendimento no centro de referência especializado para a população em situação de rua da Asa Sul nem passou do portão. Situação que deixou muita gente preocupada, pois quem procura a unidade usa o local para higiene pessoal, refeições diárias e também ter acesso aos programas sociais do governo. Nós estamos na rua, estamos precisando, estamos passando necessidade e é necessidade, a briga nós vir e chega aqui nós não somos atendidos. Tem visto essa placa em greve e está muito prejudicial para o pessoal, para os usuários, que a gente lava as roupas, a gente toma um banho, tem outro tipo de serviço social. Além desse centro conhecido como POP, outras unidades que prestam serviços de assistência estão fechadas desde março. Os mil servidores cruzaram os braços para reivindicar o pagamento de benefícios, como vale alimentação e licenças prêmio. A lista de reivindicações inclui ainda o pagamento de uma parcela do reajuste salarial concedido em 2011. Posso dizer que a greve está em um patamar de 80% a 90%. Nós temos, segundo a Secretaria, 1.390 servidores. Nós temos um ofício que a Secretaria nos enviou em setembro do ano passado. Nós acreditamos que efetivamente trabalhando, sem exercício, esteja um número muito menor do que esse, em torno de mil servidores. E desses mil, a greve está em uma faixa na área fim, de 80% a 90% e na área meio, aproximadamente 50%. Em nota, o governo disse que está em conversa com os líderes do movimento. Afirmou que tenta negociar as demandas apresentadas. Os grevistas já marcaram uma nova assembleia para a próxima quinta-feira. Sábado foi dia de dia D da vacinação contra a gripe. O governo do DF esperava vacinar 150 mil pessoas, mas os postos receberam 89 mil moradores da capital. A Beatriz levou a família toda para tomar vacina. Mesmo com o chorinho dos filhos, ela sabe que vacinando contra a gripe está fazendo o melhor para os meninos. Pelo menos a gente fica tranquilo, porque eles estão imunizados, né? E eles, pelo menos os mais velhos que vão à escola, a gente fica mais seguro, né? A Gabriela tem doença crônica e também esteve no posto para garantir a imunização. Ela, que é advogada e tem muito contato com pessoas, acredita que o melhor é prevenir. A questão de saúde é prevenção, né? Então, assim, eu acho que é muito importante as pessoas se prevenirem, porque hoje, do jeito que as coisas estão, está bem complicado. Ainda mais que a gente tem um contato, eu, pelo menos como advogada, tem um contato muito direto com o público. Então, assim, realmente a prevenção é bem importante. Melhor ainda é garantir a vacina sem ter que ficar esperando na fila. Aos 82 anos, o seu Antônio não abre mão de se proteger contra a gripe. E ele disse que a espera não chegou a cinco minutos. Tem havido dias aqui de uma fila imensa, mas hoje não. Hoje está maravilhoso. Já tomei minha injeção e já vou com Deus. Até o fim da campanha, no dia 1º de junho, o Ministério da Saúde espera imunizar mais de 54 milhões de pessoas em todo o país. E o governo Temer acaba de completar dois anos. Amanhã, o presidente Michel Temer convoca todos os ministros para avaliação e definição de novas metas. Hoje, o presidente continua a discussão sobre a retomada do crescimento e ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, com recursos da Caixa Econômica Federal. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. A ideia é movimentar a economia? Sim, Rodrigo. Com certeza. Muito boa tarde para você. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Então, agora pela manhã, o presidente Michel Temer voltou a se reunir com o presidente da Caixa, alguns outros ministros, entre eles o ministro das cidades. Essa reunião já havia acontecido também na última sexta-feira. E, na ocasião, foi dito que a ideia do presidente Michel Temer é ampliar esse programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que é voltado para famílias de baixa renda. Então, o que se espera é beneficiar especificamente aquelas famílias que têm uma renda de até R$ 1.800. Por um lado, a ideia é aquecer a economia, especialmente no setor da construção civil, gerando também mais empregos. E, por outro lado, é dar uma resposta a um problema antigo no Brasil, que é o déficit habitacional, a falta de moradia para as famílias, especialmente famílias de baixa renda. Esse debate, como a gente disse, é um debate que já existe há algum tempo, é um problema que vem de alguns anos, mas que foi, que ressurgiu agora com esse prédio que caiu, pegou fogo e caiu no centro de São Paulo. Lá moravam também famílias de baixa renda. Então, foi um debate que veio à tona novamente. Então, a ideia é exatamente essa. Nos próximos dias, o presidente Michel Temer tende a anunciar a ampliação desse programa Minha Casa Minha Vida. Amanhã vai ter essa grande reunião com todos os ministros. A ideia do governo é fazer um balanço positivo, pegar os dados que avançaram no Brasil, a economia. É claro que tem o grande desafio. Há um número de desempregados muito grande no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas que estão desempregadas. E, olha, Rodrigo, o governo não desistiu da reforma da Previdência. A gente sabe aqui que, enquanto durar a intervenção federal do Rio de Janeiro, o Congresso Nacional não pode avaliar PEC, né, votar nenhuma PEC, proposta de emenda constitucional. Não pode alterar a Constituição. Mas a ideia do governo, inclusive, vem conversando com alguns candidatos, é colocar essa reforma em votação ainda este ano, depois das eleições. Quem falou sobre isso hoje, inclusive, foi o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Nós pegamos um trecho dessa entrevista dele. Vamos ouvir. Nós vamos ver aquele que se eleger, para ver se não terá interesse em que a gente ainda resolva isso este ano. E teríamos que ter presente que há uma intervenção federal no Rio de Janeiro, que, em tese, impossibilita a votação de reformas da Constituição. Na medida em que haja um pacto temporário, nós vamos suspender uma semana, porque queremos aprovar um tema de vital importância para o Brasil, que é essa questão da reforma da Previdência. Eu penso que seria possível, sim. Cláudio Humberto já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. O grande desafio do governo é retomar o crescimento dos empregos? É, exatamente. Como lembrou a Renata, são mais de 13 milhões de desempregados. Dos 14 milhões de desempregados herdados do governo Dilma, ainda tem muita gente, muitos pais e mães de família que precisam de emprego. E a Constituição Civil é, talvez ou certamente, aquele setor que mais gera empregos de maneira rápida, mais rapidamente gera empregos. E é por essa razão que o governo pretende, de um lado, fazer um aceno para a redução do déficit habitacional e, de outro lado, gerar condições, criar condições para a geração desses empregos. Falar do racionamento que prossegue, hoje tem corte de água em Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante e Sabambaia. Além de algumas quadras da Asa Sul e do Lago Sul. Também entram no rodízio deste início de semana Jardim Mangueiral, também Parkway e parte de São Sebastião. Olha, em segurança no plano piloto, na Asa Sul, um bandido tentou assaltar três mulheres. Crime foi em plena luz do dia neste domingo. Com a ajuda dos moradores, as vítimas acabaram fugindo. Já na Asa Norte, uma jovem sofreu um sequestro relâmpago quando chegava em casa na última sexta-feira. Foram mais de cinco horas nas mãos dos criminosos. Esse carro preto é de um dos bandidos envolvidos no crime do sequestro relâmpago na Asa Norte. Depois que foi acionado pelo pai da jovem, a polícia encontrou os cinco criminosos na madrugada de sábado. Eles estavam com as mercadorias compradas com o cartão da jovem e os pertences dela. A mulher de 28 anos passou mais de cinco horas nas mãos dos criminosos. O crime começou na sexta-feira e chegou ao fim na madrugada do dia seguinte. Com uma ajuda de cães farejadores, ela foi encontrada em Matagal, na área conhecida como Sobradinho dos Melos, no Paranuá. Os assaltantes foram levados para a delegacia da região. A PM disse que todos já tinham passagens pela polícia. Um, inclusive, havia sido preso por tráfico de drogas na semana passada. No domingo, um bandido tentou assaltar três mulheres na 103 Sul. Segundo o trio, o homem estava com um facão. No vídeo, feito pela polícia militar, as mulheres revelam como conseguiram fugir do criminoso e o que ele queria levar delas. Por sorte, ninguém se feriu. Mas a polícia não recomenda reagir. Durante a prisão, o bandido disse que mora em São Paulo e que estava há pouco tempo aqui em Brasília. Ele já tem passagens por tráfico de drogas e assaltos. Dias violentos aqui no DF, Cláudio Humberto. Agora, esse crime do sequestro relâmpago apavora todo mundo aqui em Brasília. É, todo mundo fica à mercê. É um crime típico de uma cidade com policiamento ostensivo deficiente ou insuficiente. É um policiamento que se resume, basicamente, a rondas periódicas e tal. Quando há ocasiões em que o crime coincide com a passagem de uma dessas viaturas, eles prendem flagrante. Se não, meu caro, cada um por si, cada um que tem que rezar para não ser alvo da criminalidade aqui no DF. O que a gente espera é que esses bandidos aí, que apareceram sendo detidos pela polícia, permaneçam um longo período presos. E que não engrossem as estatísticas daqueles que têm passagens pela polícia e não têm ficagem na polícia. E a seguir, em Águas Claras, semáforos novos instalados há mais de um mês continuam desligados. O motivo, você confere logo depois do intervalo. A gente está voltando em seguida aqui no Banho de Cidade. Banho de Cidade